O presidente da ITELIS, União dos Profissionais de Inteligência de Estado da BIM, que representa os funcionários da BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, Daniel Almeida de Bacedo, deixou o cargo na quarta-feira, dia 20 de junho de 2002, depois que a agência defendeu o sistema eleitoral brasileiro. A Inteligência disse que a saída de Bacedo foi por motivos pessoais. Ela enviou seu pedido de emissão, hora depois de a associação afirmar em nota que não há qualquer registro de fraude das urnas eletrônicas desde a implementação do atual sistema em 1986. Segundo a Inteligência, este sistema tem resistido com sucesso a diversas tentativas de ataques executadas durante testes públicos de segurança da plataforma, como conhece publicamente o Tribunal Superior Eleitoral Ex-Aíndrica do Comunicado, 118 KB. O poder 360 apurou que a nota foi publicada por voto vencido e que Daniel Almeida não estava de acordo com a emissão e o conteúdo da mesma. A abordagem considerada o momento e o juízo de conveniência foram decisivos para Maceio deixar de liderança da associação. Entenda. Na segunda-feira, dia 8 de julho, o presidente Jair Bolsonaro, PL, disse em uma reunião com embaixadores que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, atenta contra as eleições e a democracia. Declarou que o tribunal tenta esconder o suposto inquérito da Polícia Federal sobre uma invasão hacker à rede do TSE. Em 2018, o chefe do Executivo não apresentou provas. Bolsonaro é investigado por vazão e inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre ataque ao TSE. No entanto, durante o discurso para os embaixadores, negou que o documento estivesse sob sigilo. Os documentos foram divulgados pelo presidente em agosto de 2021 pelas redes sociais. Na reunião de segunda-feira, 18 de julho, o presidente também fez críticas ao presidente do TSE. Edson Fachin, ao falar sobre a resposta do ministro sobre análise de parte das sugestões das Forças Armadas para o processo eleitoral. Bolsonaro disse, por que uma declaração como essa? Será que ela já está antevendo que candidato dele, que ele torna elegível, vai ganhar as eleições? Leia mais do poder 360.